Em 1990, o Brasil perdeu um de seus grandes comediantes, o ator e humorista Mauro Gonçalves, mais conhecido como Zacarias. Ele era um dos quatro integrantes dos Trapalhões, que divertiu por décadas o país pela televisão. Zacarias faleceu aos 56 anos de idade devido a complicações causadas por sua saúde debilitada. Deixou uma legião de fãs órfãos de sua alegria. Sua morte foi um grande choque para o Brasil, que perdeu um dos mais queridos artistas do país de então. Zacarias continua lembrado até hoje e admirado por muitos.